E aquele sonho desmoronou e repetiu-se com o amor Chegou o fim, não foi o amor verdadeiro Melhor assim, o sonho não fui prisioneiro Essa paixão, meu coração virou Melhor assim, o sonho não fui prisioneiro Melhor assim, o sonho não fui prisioneiro Essa paixão, meu coração virou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá E a pessoa que viu, eu sem erro, dá-me todo uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te vi é como uma briga Vou a luna do meu amor Será que será? Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te vi é como uma briga Vou a luna do meu amor